O que é felicidade? Tu é de canela? Não, tô aqui a trabalho. Se fosse daqui, provavelmente já teríamos nos visto. Eu também não ia esquecer esse nome. Felícia. Sabe quando você acha que tem tudo, mas que ainda falta alguma coisa? Então, moça escritora, aqui eu sempre começo minhas melhores histórias. Mas aí, o destino coloca uma peça no seu caminho e te faz pensar mais profundamente. E depois disso, você quer se permitir viver. Vem aí, Felícia.